Bom dia, eu sou o Cep, na quarentena, o episódio 45 diretamente do meu quarto sairá na quarta-feira às 4 horas da manhã. Coincidência? Não! Sejam bem-vindos ao resenha! Você também está em casa? Não tem lugar melhor para curtir a nova atualização do Summer's War do Dimension Hulk que trouxe os famigerados grifos? Temos o segundo despertar de Bernard, Espectra, Varus, nosso queridão Oliver Kahn, campeão do World Boss e... qual é o nome do grifo de luz mesmo? Produção, ele... Dá rio agora ou algo assim? Ah, e os esquilados do segundo despertar foram reduzidos, então se você fulou alguns dos seus monstros, você vai ganhar uns Devilmonzinhos de volta. 1. Vocês já sabem que estou em casa? 2. Vocês sabem que o Biz e eu estamos numa união... digo, uma amizade duradoura. 3. O que vocês não sabem ainda é que nessa quarta que vem às 19 horas teremos os maravilhosos Dragnil e Dilminha. Será que o D é a letra da sorte? Os dois vencedores do SW Idol estarão com a gente na nossa live. Então cola pra rir muito, se divertir e ganhar uns cristalzinhos, é claro. Isso daqui não é aula de química, mas o Ricardo Zocitocina e o Leandro da Dopamina fizeram esse ranking maravilhoso semanal das nossas guildas BR na GVG e na CID. Parabéns, porque 20% do Top 100 Global é brasileiro. Se vocês estão precisando de uma guilda, entrem em contato com esses líderes aqui, porque eles podem te ajudar a chegar no nível mais alto de jogo. E assim chega ao fim esse episódio caseiro do Resenha. Então fiquem em casa, fiquem a salvo e continuem farmando, porque a RTA termina agora dia 5 de abril.